Música Ilze conhece a Jesus num momento em que a vida financeira é ruim. Trabalhando como diarista e balconista, ela é muito humilhada. Eu estava sendo humilhada, sabe? Eu não sabia o que fazer. Foi diarista que nem eu e eu sei que é puxado ser diarista. A Ilza sofreu, teve que cuidar do filho sozinha, trabalhando diarista. Quando eu conheci ela, ela estava buscando para uma prosperidade financeira, né? Já em 2011, ela decide clamar ao Senhor pela mudança. Eu trabalhava como balconista, né? Comerciando doce. Um dia eu dobrei o joelho, orei a Deus, chorei para Deus, pedi para Deus que ele fazesse alguma coisa. Eu até dei um prazo para Deus, tipo, três dias. Falei, Deus, em três dias faz alguma coisa. Não conhecia o patrocínio na época, só que eu falei assim, eu quero ofertar na tua casa. Eu falei, eu quero ajudar essa igreja, quero ajudar para evangelizar, né? Só que eu não tenho como. Então, eu só faço alguma coisa em três dias da minha vida. O Senhor Deus atende a oração dela. Um conhecido oferece o ponto de um comércio de doces e crepes, com condições de pagamentos surpreendentes. E eu não tinha como começar aquele comércio. Aí eu falei, não tenho como começar. Ele falou, não, eu monto para você o comércio, depois você me paga conforme se puder. A cara e a coragem, como diz o ditado popular, né? E ela começou a crescer financeiramente. Comecei a trabalhar, mas daí eu não estava sabendo administrar. Fazia boletos, eu comprava para pagar amanhã, coisa e tal. Não estava tendo sabedoria, né, para administrar, na verdade. Então, eu senti no coração de fazer o patrocínio, né? E sem dó, assim, sem medo, sabe? Sem medo nenhum, sem fé em Deus mesmo, eu patrocinei. Deus foi me dando uma sabedoria, assim, eu comecei a comprar tudo à vista. Fui parando de fazer boleto. Hoje em dia, graças a Deus, eu não compro mais nada enfiado, nada no boleto. Tudo é à vista, tinha, graças a Deus. Em janeiro de 2016, ela pede a Deus uma casa nova. A prosperidade chega e a bênção é alcançada. Eu tinha uma casa, mas em São José dos Pinhais, eu não queria morar lá, né? Eu pedi para Deus que eu queria um sobrado. E eu falei para Deus que eu quero um sobrado. Porque eu morava em Curitiba, eu pagava aluguel, mas eu tinha minha casa lá, né? Eu não queria botar para lá mais. E ela foi guardando, prosperando, prosperando, para chegar onde está hoje. Em agosto, por aí, Deus me deu o meu sobrado. Eu tenho minha casa alugada em São José dos Pinhais. Hoje ela está próspera. Hoje eu tenho um comércio de doce. Então, ela prosperou financeiramente. Então, hoje é medo dela ser empregada. Ela tem empregados, né? É uma bênção bastante grande para ela. Então, é uma banca. A gente quando fala banca, eu pensei que é uma coisa... Mas tem bastante movimento, né? Então, tem um retorno financeiro. Porque são coisas miúdas, né? Doce, balas. Aí, às vezes, a pessoa não quer algo grande. Mas, às vezes, é nas pequenas coisas que vêm as grandes coisas, né? E volta e meia eu passo lá ainda a comprar um salgadinho lá. Seu Deus, quando eu tenho oportunidade. Eu não devo nada para ninguém. Não devo nada para ninguém. Com a pessoa à vista mesmo. E agora ela está sábia já para administrar o próprio negócio. Continuo firme do patrocínio. Patrocínio da família e do meu trabalho, né? A minha vida. E hoje ela tem o que tem para fazer isso. Aí fiz o patrocínio do valor X, né? Hoje eu já dobrei o patrocínio. Depois desse tempo para cá, graças a Deus. Hoje ela ajuda as outras pessoas espiritualmente. E também financeiramente, né? Dando emprego para outras pessoas, né? Todo mundo fala em crise, mas nós temos o Cristo mesmo. Porque 2017 foi um ano muito abençoado na minha vida. Graças a Deus eu tenho me abençoado bastante. E aí E aí E aí E aí